Bom dia! Todas as manhãs Deus já preparou o melhor para nossas vidas. Acorde com o coração cheio de esperança e de gratidão. Que seu dia seja lindo, feliz e repleto de alegrias. Que você tenha paz e determinação para alcançar seus objetivos. Não deixe que os desafios te façam temer ou perder as esperanças. Renove sua fé e siga ainda mais forte do que nunca. Cristo derrama sobre ti muitas bênçãos e graças. Aproveite cada segundo desse dia e seja feliz. Bom dia!